Cachorrinho, cachorrinho, tá comendo lixo, hein? Piscou? Piscou? Piscou, gravou, né, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo do Rodrigo Petty aí, pessoal, nas entregas direto aqui de Parnamirim, RN, Rio Grande do Norte, pessoal. Você que não é inscrito, né, já aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada, não se esquece de me seguir, pessoal, lá nas minhas redes sociais, que é Facebook e Instagram, tô sempre postando fotos lá, pessoal, aqueles stories do dia a dia, é tudo lá, pessoal, aquelas fotos chavosas, certo? Então, estamos aqui no bairro Bela, Bela Parnamirim, vim só fazer uma entrega ali na, ali atrás, já foi entregue, salve reis, rei Marte, ó o nome do cara, rei Marte, ele mora logo aqui pertinho, aqui, agora vamos voltar pra loja e vocês vêm comigo aí acompanhando aí o trajeto aí, vim? Vamos procurar aqui o melhor caminho pra gente andar mais, mais rápido, ó, quatro horas da tarde, a galera tudo se ajeitando pra jogar aquele mirinho de três, bom demais, pessoal, pra suar, chegar em casa, suar daquele jeito, sem falar na preparação física, né? Que você vai correr muito aí, muito bom mirinhozinho de três, eu não posso, pessoal, jogar esse mirinhozinho, joguei bastante nas antigas, mas agora não dá mais, vim? Tem um problemazinho aí, não posso levar pancada no joelho que dá problema, hum? Peraí, deixa eu ver aqui, tem uma rua aqui que vai sair longe, então nós já entra pra cá, ó, olha isso aí, onde? Essa rua aqui de Bela Banamirim, pessoal, são grande, viu? Essa rua aqui, ó, cê é louco, fio, grande pra dedéu, pra você achar um número aqui, você sofre, viu? Porque tem vários números repetidos das casas e também várias casas sem os números aí, meu amigo, já viu, né? A ideia é outra, mas essa daqui, deixa eu olhar aqui, vai dar certo, vai dar certo, vamos, fãzera, a fãzera tá com vinte e nove mil novecentos e seis km rodado, então falta aí cem, cem km pra gente arrear o óleo dela, colocar um óleo zero bala aí, a cada mil quilômetros, pessoal, viu? Você que tem sua motoca aí, que usa de, pra trabalhar sua cgzinha, sua fãzera, sua titã, sua Yamaha, cento e vinte e cinco, cento e cinquenta, é, troque com mil, pessoal, mil quilômetros, tá de boa, viu? Tem gente que rodar aí bastante, mil e quinhentos, dois mil, três mil km com óleo, eu acho melhor você trocar a cada mil, fica mais garantido o sucesso, viu? Portanto, falta cem km aqui só pra gente trocar e, e a gasosa, se liga, só tem um pontinho da gasosa, mas a gente não começou a piscar, né? A gente não entrou na reserva, tá aí de boa, mas assim, assim que ele piscar aí, nós acunho pro posto, vim, pra abastecer, mano, esses calçamentos de nova Bela Paz na Mirinha aqui, tão, tá ruim de andar, você não consegue andar aqui preste, não, vim, só vai pra geral de Bela Paz na Mirinha, é, nós tamo junto, esse bairro aí é grandão, vim, aqui ainda é Bela Paz na Mirinha, no comecinho, mas já pegando pra passagem de areia, né? Aqui, ó, tipo essa rua aqui já é divisa, pessoal, da passagem de areia, de Bela Paz na Mirinha, essa rua aí é aquela que começa em frente ao ginásio de passagem de areia, né, e vem cortando de lá pra cá, viu? Pra mim era um carro quebrado, viu? Se liga no bazar! Caraca, tio, tem até cueca usada pra vender no bazar ali, hein? Penduraram as cuecas pra vender ali, pessoal, é um bazar, né, de usados, será que as cuecas são usadas ou são zero bala, hein? Mano, pessoal, mete o louco mesmo, viu? Não perdoa, não, cê tá louco, viu? Tamo chegando, pessoal, segura aí, é bem aqui pertinho, a loja, vamo comigo aí até lá, viu? Não foge, não, aí, deixa o like, né, sempre que gostarem do vídeo, eu peço a vocês aí que compartilhe, pessoal, com seus amigos, com sua família no Facebook e Instagram, né, pra dar aquela moral pro Rodrigo Petro e vamos ajudar o canal do Rodrigo Petro aí a crescer aí, pessoal, beleza? Tô devendo salvo aí pra galera aí, em breve, eu vou fazer, vou mandar um salvo aí pra geral aí, pessoal quem comentou aí os quatro últimos vídeos vai ganhar um salvo aí, certo? Nesse vídeo não, no próximo, pessoal, nesse vídeo não, porque hoje é sextou, pessoal, tamo com pressa vamos, fanzeira, bem aqui, pessoal, tamo chegando, tamo chegando de antemão, eu já quero desejar pra todos vocês aí um feliz Natal aí um próximo ano novo daquele jeito, tudo de bom pra vocês você que não conseguiu realizar seu sonho, né, comprar um objeto que você tanto deseja esse ano não deu certo se aperrer não, pessoal, é, tenha calma aí, tenha um pouco de paciência que quem sabe o próximo ano aí não não vai dar tudo certo, né, pra você realizar seu sonho dois mil e vinte e um tamo chegando, pessoal, só falta duas esquinas aí nóis chega, viu, tá piscando? Tá tá piscando, tá gravando, né, aqui por trás é a feira, né, pessoal, vocês que tão ligados, né amanhã é sabadão, dia de feira aqui em Panamirim dia de você correr pra feira pra comprar a faula comprar a farofa e eu vim por aqui de temoso, mas aí não passa, viu, só que nós entra aqui nessa rua aqui, ó olha as banquinhas tudo montado tudo se organizando, porque amanhã o moído começa cedo aqui da feira aqui de Panamirim todos os sábados, todo dia tem feira, pessoal, certo? todo dia tem aqui no Mercado Novo, Mercado Velho só que no sábado é tipo é, é o dia, é o dia mesmo, o dia oficial da feira aí, meu amigo, tumultua, viu, essa rua aqui, viu tumultua mesmo, pra você andar aqui e dar trabalho, viu amanhã, se eu filmar amanhã, eu vou passar aqui bem devagarzinho, só mostrando pra vocês aqui olha essa rua aqui, entrando à direita aqui, ó você é louco essa rua aqui você não entra de jeito nenhum aqui amanhã, só se for a pé a pé você passa na hora, viu é, banca de banana, banca de batata faula aquele osso pra você jogar dentro do feijão, pessoal aqui, ó tumultua tudo, viu ninguém entra, ninguém sai só se for a pé e aperreado, viu quem não gosta de andar a pé no meio da multidão, a galera gritando olha a batata, olha o caju é da hora demais essa feira aí, viu eu gosto mesmo do caldo de cana que tem na esquina ali, viu caldo de cana é da hora, viu chegamos, pessoal é aqui, ó Real Rações precisou de ração, já sabe, né liga pra nós, olha que nós entrega aí na hora, daquele jeito a jato a entrega, viu, pessoal a jato mesmo, viu até o próximo vídeo fui e aí e aí